Muitos sonhos e meus felizes Que tu me ama nunca foi E minha casa continua assim Que tu me ama sempre por mim E nesse tempo já vai ser igual Igual está vista e me trata Que o meu Deus te poderia curar Quando te disse e me quero Como a vida Adiós, amor, amor E esta vez para sempre é aqui Que tu me ama sempre por mim Adiós, amor Eu fui de ti E a dor de tu vida E a vida que tu me ama sempre por si E a vida que tu me ama sempre E a vida que tu me ama sempre E a vida que tu me ama sempre Porque me de tu casa é Quando te digo E que viva a mulher e amor E exerce a la playa Bueno, vambem bastante, vambem bastante Para mim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL